E aí pessoal, hoje eu vou falar aqui rapidinho sobre a minha visão sobre a geração Z, a famigerada geração Z que a gente vê reportagens aí na TV aberta, na internet, fala-se muita groselha mas a maioria das pessoas que fazem essas reportagens ou essas pesquisas não trabalham com pessoas da geração Z e nem sabem o que estão falando o game aí é o Punhos de Repúdio, o game lacrola, esquerdista eu acho da hora esse jogo por causa da estética dele, cartunesca, caricata, muito zoado mas é legal, é um game que eu adoro jogar, eu gosto de game fácil que eu só tenho que ficar apertando o botão e andando pra lá e pra cá não gosto de game que você tem que ficar quebrando a cabeça, inventário não, eu gosto de game assim, simples, game dos anos 90 que eu curtia e jogava demais então, vamos falar sobre a geração Z eu sempre trabalhei com... eu trabalho agora numa empresa que tem algumas pessoas da geração Z e a gente... ai, a gente passa muito nervoso com esse povinho, com essa pessoalzinho aí antes de mais nada, a geração Z lá nada mais é do que o reflexo aqui do sistema político-econômico que a gente vive o sistema capitalista, que ele é perfeito para a produção em massa de bens, produtos e serviços a um baixo custo para a maioria da população, mas em contrapartida ele tem graves contradições que podem levar a humanidade à destruição completa e total vocês sabem bem, não vou ficar falando aqui então, essa geração Z aí, o que ela é? ela foi... cresceu ali nos anos 2000 cresceu ali bombardeada pela cultura pop norte-americana e pela cultura pop japonesa a cultura pop japonesa nada mais é do que uma caricatura da cultura pop norte-americana porque a gente sabe que o Japão sempre pagou pau para os americanos depois que os Estados Unidos estourou duas bombas no cu deles lá do imperador eles receberam a ajuda dos Estados Unidos e tem essa lambeção de saco dos americanos até hoje então, toda essa cultura que a gente vê no Japão aí K-pop, anime, tudo isso daí é reflexo do... é uma mistura insosa da cultura pop americana com a cultura milenar japonesa deu esse monte de merda aí que vocês vêem hoje então, os milênios cresceram assistindo animes assistindo séries americanas enlatados, seriadinhos enlatados então, na cabecinha deles, eles cresceram achando que eles eram artistas e que o mundo seria a tela para eles pintarem tudo o que eles quisessem só que alguém esqueceu de falar para eles que o curso de artes custa caro que o pincel é caro, a tela é cara e que não basta você só rabiscar para dizer que você é artista tem toda uma técnica por trás mesmo nessas artes impressionistas aí, essas artes modernas tem que ter uma técnica por trás não é simplesmente pegar uma tela, tacar um rabisco pegar um pedaço de barro, moldar uma piroca e falar que é uma arte não, tem muito diferente arte do que coisa que você faz aí só por vontade então, a geração Z cresceu assim e também, como eles cresceram aqui nesse sistema eles não tiveram muito contato com os avós malemar tiveram contato com o pai e a mãe que com certeza se matam de trabalhar até hoje para sustentar os filhinhos da geração Z então, uma geração que cresceu assim, educada pela televisão e principalmente pela internet, pelo YouTube, pelos animes então, uma geraçãozinha que cresceu aí completamente fora da realidade, sem contato nenhum muito dodóizinho e isso é um reflexo na cabeça dele você vê até no comportamento, o modo como eles se vestem as tatuagens que eles fazem conheço gente que tem o braço fechado, todo de preto de tanta tatuagem que fez e eu peço aqui um minuto de silêncio para o sistema linfático desses caras que fazem tatuagem fechando o braço porque eles vão sofrer muito se eles passarem dos 60 anos que é quando o sistema imunológico começa a falhar e como o sistema imunológico deles passaram os melhores anos da juventude tentando combater ali as tintas que estão subcutaneamente na pele quando eles chegam nos 60 anos o sistema linfático deles já está fraco então as células que combatem os vírus e bactérias estão só concentradas ali em tirar a tinta da pele uma gripezinha eles vão para o saco, entendeu? então, mas essa é outra coisa tem gente que tem tatuagem também mas trabalha bem para cacete você sente gosto de ver o cara trabalhando o que eu percebo da geração Z eles não tem noção nenhuma de nada eles não, geralmente eles não tem conhecimento técnico suficiente que foi uma geração que cresceu aí no EAD ou que fez um cursinho meia boca tecnólogo de dois anos não se aprofundaram em leituras profundas simplesmente só faziam aquilo que aprendiam na faculdade e eles saem da faculdade e vão para o mercado de trabalho e você vê todo esse problema eu conheço o milênio, geração Z que simplesmente chega assim principalmente a gente que trabalha na área de tecnologia como que muda as coisas da noite para o dia aí muda todo o jeito que a gente trabalha ali aí é feita a reunião aí o pessoalzinho da geração Z simplesmente vira para a gente e fala assim não concordo, não vou fazer peraí, como assim? o que você pensa que é para falar que você não concorda? ele não vai falar me diga então por que você não concorda por que você não vai fazer? aí os caras não tem argumento é simplesmente porque eles acham que vai ser trabalhoso vai dar trabalho se nem se dá o direito de experimentar antes a nova ferramenta o novo modo de fazer o negócio eles simplesmente fogem das mudanças falam que não, é a geração da tecnologia e os caras tem medo de mudar os paradigmas o modo de fazer as coisas isso daí é preguiça que eu acho eles são muito preguiçosos mas preguiçosos tem uma noção, a gente quando precisa falar com alguém da geração Z quando a gente está em home office meu, pode perguntar isso é batata você pode ligar para eles o pessoal da geração Z você nunca vai ouvir o cara teclando no teclado ali do PC ou do notebook nunca o que você vai ouvir quando você liga para alguém você precisa, por exemplo eu preciso ligar eu preciso ligar para o fulaninho da geração Z porque ele não entregou o projeto a gente chama ele na data série a gente chama ele no Teams o cara não responde chama ele no Whatsapp o cara não responde aí você tem que ligar aí você vai ligar para pedir satisfação para ele porque aquele projeto ali está atrasado a dois dias você liga você não vai escutar ele teclando no computador você vai escutar ele dando descarga no banheiro você vai escutar barulho da rua ele está na rua fumando ou fazendo qualquer outra coisa você vai escutar barulho de videogame ele jogando videogame então é isso que queima o filme da geração Z uma vez precisei ligar para um aí eu falei aí daqui a pouco eu escutando barulho de carro buzina dois por um dois por um real dois por um real é pegar para acabar aí eu falei assim fulano é aquela demanda lá que a gente passou ontem porque que não está pronta ainda se era para era para ter entregado ontem seis da tarde já vai dar três horas da tarde cadê ah é quando chegar em casa eu vejo para você eu falei como assim quando eu chegar em casa ah é que eu estou aqui na Santa Efigênia eu vim comprar uns bagulho para o meu eu vim comprar uns bagulho para fazer o pigage no meu PC gamer pô olha só vocês entenderam a situação o cara está de home office está no meio do expediente ele está roubando o horário dele fazer o projeto que já estava atrasado mais de 24 horas e o cara foi ter a cara de pau de reservar o tempo que ele devia estar trabalhando para fazer coisa pessoal para ele isso que queima e são vários que fazem isso não só um eu vejo esse tipo de situação ocorrendo desde que começou ali a pandemia e também em 2014 e de 2016 quando eu trabalhei de home office em outras empresas era tudo igual é incrível isso daí eles não tem noção nenhuma eles não se concentram eles falam que eles são multi atividades mas isso aí dá merda para você conseguir se focar em uma atividade precisa que precisa de precisão de foco você não pode estar assistindo Netflix uma tela um olho no Netflix e um olho no PC você não pode estar ouvindo música alta tudo bem que tem música que ajuda na concentração mas cara os caras ficam 24 horas com aquele bagulho enfiado nas orelhas digitando lá e você vai ver aí tem um monte de merda errada no trabalho deles aí você fica pegando coisas assim erros simplórios coisas de amador de infantil que não era para acontecer os caras fazendo dando esses deslizes dando essas bolas fora aí é foda isso e eles são arrogantes também eles não tem um senso de respeito pelos mais velhos é simplesmente na cabeça deles da geração Z eles acham que eles nunca irão envelhecer e eles são um fenômeno do sistema eles são um subproduto do sistema aqui eles refletem toda essa loucura aí essa paranoia as contradições do sistema nada mais do que isso por que a geração Z tá com foda se pede demissão e sai porque eles tem o pai e a mãe pra sustentar eles entendeu se eles não tivessem o pai e a mãe que ainda estão em idade produtiva sei lá os pais da geração Z devem estar agora aí com 50 no máximo aí 60 anos então eles tá com foda-se eles não param o emprego e não é porque eles querem algo melhor ou crescer na carreira simplesmente porque eles fogem do trabalho duro se você aperta um pouco eles os caras somem os caras não aguentam não é questão de cessar do masoquismo no trabalho entendeu mas assim de você porque assim a gente vive num sistema que preza pela produtividade pela excelência e na cabeça da geração Z não é pra ser assim ah eu faço do jeito que eu quero quando eu quero como eu quero e não é assim principalmente em áreas de tecnologia que precisa de precisão ainda mais também áreas da saúde você precisa ter uma disciplina você tem que ter uma ética de trabalho você tem que ter todo uma visão diferenciada não é você fazer não é você ter mentalidade de hippie ah eu sou livre eu sou espírito livre eu sou artista eu faço quando eu quero do jeito que eu quero quando me dá um impulso eu faço não é assim não tem regras pra você seguir aí por isso que você vê casos assim que você vê pessoal da área da saúde da geração Z enfermeiro injetando álcool gel na veia do paciente em vez de soro geração Z você vê médico que a mãe já foi com a criança oito vezes na unidade de saúde com a criança vomitando com febre médico da geração Z não pede exame não pede internação sempre querendo fugir da coisa mais dura dá uma dipironinha leva ela pra casa dá um soro qualquer coisa você volta aí a criança vai oito vezes e acaba morrendo na nona vez que vai pro hospital médico da geração Z você tá vendo muito agora é como é que fala acidentes na zona urbana com ônibus do transporte público coisa que não acontecia nos anos 80 mesmo com aqueles motorista tiozão cachaceiro por quê? porque a geração Z ela quer fazer as coisas de qualquer jeito do jeito dela não quer seguir regra eles cagam e andam pra regra a geração Z a gente vê isso a gente acaba de ensinar o negócio a gente mostra beabá desenha pra eles na sua frente eles falam legal das 5 minutos que a gente virou as costas os caras estão fazendo tudo ao contrário do que a gente mostrou isso aí regaça a equipe isso aí quebra a produtividade quebra o clima de equipe ali da gente é complicado isso e a gente tá vendo a gente vê também softwares com muita brecha na falha porque a geração Z não se importa de se aprofundar eles preferem usar chat GPT pra copiar trecho do código e colar lá no código que eles estão no como é que é no que eles estão produzindo lá e depois a gente vê esse monte de merda de falha de erro de vazamento de dados não é porque o hacker o cracker foi fodão descobriu a falha não coisas absurdamente aberrantes de erro que não era pra ser sido cometido mas a geração Z com seu espírito de artista acaba causando esse tipo de problema entendeu por isso que tem esse conflito entre as gerações nas empresas é complicado a geração Z ela só tá ainda se dando bem porque como eu falei eles ainda estão morando nas casas dos seus pais e não tem essa pressão tão grande pela sobrevivência como a gente que nasceu nos anos 80 teve então tem o papai tem a mamãe que paga a conta tem o papai que passa a mão na cabeça chega em casa a mãe já tem a comida pronta só pra ele esquentar no microondas e se esconder no quarto e ficar lá com os Jorge na internet então é isso mas eu falo pra vocês no dia que a geração a minha geração foi extinta que eu por exemplo tenho 47 já era pra eu ser o pai de alguém da geração Z a minha filha acho que é geração Y agora então aí no dia que a geração antes da geração Z começar a ser extinta começar a ficar doente morrer ficar debilitado aí você vai ver a geração Z correndo atrás aceitando aceitando não né se enquadrando aí no sistema não querendo pagar aí de rebeldes de revolução é que eles não são rebeldes porra nenhuma esse tipo de atitude da geração Z não é por uma consciência de classe nem consciência por melhor que isso nem por nem por melhores condições de vida é simplesmente por preguiça e não gostar de ser pressionado é assim a gente percebe eles não gostam de ser pressionado e eu digo não é nem pressão de você ficar pressão de filha da putagem mas assim pra quem teve empresa sabe a gente vive numa batalha as empresas é uma uma contra a outra então é necessário a exigência de produtividade e excelência e criatividade não tem essas três coisas a sua empresa fica pra trás sua empresa ficando pra trás você não lucra você não lucrando você não consegue pagar o salário da galera e a geração Z não entende isso eles acham que é tudo mágico não precisa ter regra faz do jeito que quiser quando quiser no ritmo que quiser e eu estou sendo produtivo não está sendo produtivo enquanto você está assim dessa forma o seu colega ali está te passando e eu já trabalhei em empresa aí que era composto basicamente de gerações antes da Z porque a Z não presta não prestava não servia pra nada aqueles caras ali ficava ali só pra receber o salário os caras não participavam não davam ideia só se arrastava e ganhavam bem vejam bem não ganhavam mal tá falando da tecnologia que os salários são bem maiores e não eram somente cargos júniors nem de estagiários cargos sêniors colocavam um cara da geração Z lá em uma semana o cara já estava relaxando não estava fazendo mas porra nenhuma estava fazendo de qualquer jeito mandando tudo a merda então é complicado isso daí é eles não tem uma noção assim da realidade que cerca eles da realidade das não é porque eles eles estão se sim eles sabem que eles sentem a exploração eles não sentem nada não é isso não é eles não tem consciência de classe eles não tem consciência de de categoria de nada é simplesmente porque é uma geração mole que foi criada a leite com pera e eles buscam sempre como é que fala comer pelas beiradas ali o que já está mingau que já está frio para não queimar a boquinha deles entendeu esse é o meu ranço com a geração Z e eu trabalho com eles eu vejo como é complicado como é embaçado você conseguir coerência dessa galerinha aí tem um e outro que você vê que apesar que é da geração Z mas a ética de trabalho do cara é chega a ter acesso a ser superior do que as outras gerações o cara entrega o que ele se comprometeu no contrato o cara ele quando ele tem uma divergência que ele não concorda ele sabe expor as ideias dele de uma forma coerente e aí acaba se chegando num acordo mas essa maioria da molecadinha geração Z cabeça de braga não tem esse esse pensamento simplesmente eles cruzam o bracinho e falam não vou fazer faz birrinha faz biquinho e se você pressionar mais no outro dia a carta de demissão dele está lá e a gente dá graças a Deus quando isso acontece e daí já é pra gente já chega a gente já chega e fala pro RH ó RH não pega nessa faixa de idade mas se você for pegar procura ver bem as atitudes do cara porque não é só discursinho não chama o gestor pra conversar diretamente com ele pra gente aplicar uma coisa entendeu é isso é zoado isso daí é a geração que acha que vai salvar o mundo sendo vegano vegano sendo livre se tatuando até a bunda o rosto e não é assim é zoado demais ó o tiozão tiozão do zap os caras não tem ética de trabalho eles não cresceram com esse aprendizado também a gente sabe né esses movimentos aí vegano veganismo minimalismo mig tal red pill essa geração Z aí que fica no quite não sei o que se arrastando no trabalho a gente sabe que isso daí é tudo uma agenda uma agenda isso aí é pensado tá por gente grande ali oculta que a gente não sabe nem o nome é tudo isso daí é pensado é disseminado pela cultura pop em geral isso aí é disseminado pra reduzir a população por quê? você pode ver uma coisa em comum com todos esses esses movimentos aí esses fenômenos os caras não fazem apenas o mínimo não se esforçam em melhorar a sua renda não se esforçam em fazer algo diferente se contentam com o mínimo do mínimo o rasteiro ali não se reproduzem já quebra uma lei da natureza que é não se reproduzir não tem filhos e exploram a geração mais velha os pais no caso ou os avós e isso daí é tudo pra reduzir a população enquanto isso a apobraiada é que não tem nem a quarta série se reproduz igual rato na beira das vases dos córregos que a gente vê aqui por perto e já essa geração estudada que tem faculdade que tem bonecos funko no quarto eles não tem filho dificilmente vão ter mas eles nem percebem que eles são fazem parte de uma de uma agenda né que é pra exterminação diminuição das classes laboriosas diminuição das classes né diminuição da população eles não percebem isso porque a gente vem aqui pra se reproduzir a gente vem aqui pra ter filho e você se você olha lá nossa suástica ali então isso aqui essa é a minha visão sobre a geraçãozinha Z aí que é complicado trabalhar com eles olha eu digo pra vocês se fosse uma uma galerinha assim que eu falasse não esses caras tem uma visão diferenciada vamos aplicar os argumentos dele mas os caras não tem nem argumento cara a gente chama esses caras pra conversar pra ver o ponto de vista dele pra ver se dá pra balancear não dá não tem os caras não tem visão de nada os caras não sabem nem o que que estão fazendo no mundo entendeu os caras não tem objetivo o objetivo deles é ah eu quero poder a noite comer meu miojo assistindo meu anime preferido e fazer minhas tatuagens isso daí não é objetivo de vida cara isso daí é inacreditável isso é triste isso os caras não tem ideia entendeu os caras não eu falo pra vocês não encontrei vida inteligente na geração Z todos os que eu conversei até hoje não encontrei só encontrei birrinha criancice infantilidade uma alienação visão de mundo tapada curta e é isso aí fica meu desabafo aí aí eu vejo aí comunistas na internet comemorando não a geração Z tá acordando a geração Z é a geração que vai mudar o mundo não vai mudar porra nenhuma é chega a ser uma geração pior até do que o dos boomers porque pelo menos os boomers tem uma certa consciência de classe que eles pertencem agora a geração Z não tem consciência de nada é a consciência de colecionar boneco funko fazer tatuagem todo fim de semana e comer miojo e assistir anonimo é essa que é a consciência de classe deles então é isso aí pessoal fui deixar o game rolando esse game é nojento olha só é cartunesco mas é da hora está terminando aqui minha hora do almoço home office estou no home office hoje porque tenho que cuidar das crianças aqui em casa minha mulher vou resolver um problema fora daqui a pouco vou levar minha filha na escola e é isso aí a gente se encontra na próxima live no sábado no domingo vou deixar marcado lá fui e aí Tchau. 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 Tchau.